A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, diz assim, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, vivendo a liberdade que o amor de Cristo me concedeu. Sabemos, amados, que o Senhor Jesus veio libertar o homem da maldição eterna, libertar o homem do cativeiro eterno, que está escrito em João 3,16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho nigento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos a convicção de que, quando o homem, a mulher, entra na presença de Deus e confessa as suas transgressões, é perdoado. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabemos que, muitas vezes, as pessoas olham para o homem, para a mulher de Deus redimido em Cristo Jesus e, muitas vezes, lançam o pecado nas faces e diz, pecou tanto, desagradou tanto, fez isso, fez aquilo, e agora se diz homem e mulher de Deus. Mas isso é verdade. O Senhor Jesus veio não para os sãos, mas sim para os enfermos, mas sim para os doentes. Ele não veio para aqueles que se dizem santão, para aqueles que se dizem que não tem iniquidade. Ele veio para aquele que se humilha diante dele, reconhece que é falho e busca aperfeiçoar a sua fé em Cristo Jesus. Sabemos que os levantes do inimigo contra a vida, para que venha bater a alma da pessoa que aceitou Jesus, para quem venha lançar o seu pecado na face é muito grande, mas temos que ter convicção de que o Senhor já nos perdoou e já nos livrou de todo o mal. A Palavra de Deus diz em Isaías 43, 25, Eu, eu mesmo, o Senhor, eu apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. O Senhor não lembra mais do que nós fizemos no passado. Se nós confessamos nosso pecado a Deus e procuramos viver uma vida de retidão diante do Senhor, Deus nos absorveu já da maldição eterna e nós temos a convicção de que Deus está conosco. Louvado seja o Senhor. Em Romanos 8, 34, diz a palavra, O amor de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos libertou da maldição eterna. Então vivemos essa liberdade, que venhamos viver esse amor, porque Cristo nos libertou da maldição eterna. A Palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, Que vinde a mim, vós todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nos libertou através do seu amor, e nós não devemos mais levar jugo pesado sobre nós. Devemos sim viver a liberdade que o amor de Cristo nos concedeu. Não olhar para trás, não olhar para as impressões das pessoas que estão em volta, mas sim viver o amor de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração. Jesus diz para mim e para você, nessa manhã de domingo, vá em paz, e não peques mais. Tenha um excelente domingo, tenha um bom dia, e bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.